Mais uma documentação de forró avançada, parecido com o fato da aula anterior, a gente vai sair daquela ponte, meia ponte, com um giro de duplo, e girou de novo, ok? E, quando tivermos a ponte com um giro de duplo, a gente vai girar a dama duas vezes, trago, giro, giro e volto, bem simples, bem tranquilo, na próxima movimento a gente vai dar um recado para você que é importante com esse giro, então fez a base, fez a caminhada, fez a ponte, fez o giro duplo na ponte, fez mais uma vez, fez uma terceira vez, e aí, girou, girou, atrasou a dama, e voltou a outra parte, ok? Mais um movimento De samba, avançada Então, da base, fez o puladinho, a gente vai fazer agora, tanto saindo ao lado, quanto junto, a dama vai fazendo enganchada na perna da gente Como assim? Ela vem e faz Tiki, 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 tum E a outra perna, tiki, tiki, tum Vamos tirar mais perto para vocês verem mais fácil, tá? Então, ó, base, tiki, tiki, tum Enganchada, tiki, tiki, tum Outro lado, tiki, tiki, tum Tiki, tiki, tum Tiki, tiki, tum E quanto está do lado? Quando está do lado, ela faz sozinha Tiki, tiki, tum Tiki, tiki, tum Tiki, tiki, tum Tiki, tiki, tum Então, tanto na frente quanto na trás Tiki, tiki, tum Tiki, tiki, tum Tiki, tiki, tum Tiki, tiki, tum Para sair Tiki, tiki, tum Sai livre Com dois antes E faz a base Tudo dá certo Ok? Vamos uma vez, gente Tiki, tiki, tum Tiki, tiki, tum Tiki, tiki, tum Ok? Mais um movimento de soltinho, mais uma agregação de patinha, mais um movimento de avançada, esse é um pouquinho diferente, 2, 1, 2, 3, ainda na patinha, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar a mão da minha dama e trocar, vou pegar a mão da minha dama e trocar, vou dar para a outra trocar, e vamos fazer essa agregaçãozinha. Para sair, junta, abre, gira e acaba, bem simples. 5, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, troca de mão. Aqui pode fazer as variações, pode andar um pouco de lado e para sair, junta, sai, volta e base. Ok? 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 Ok?